Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Com este hino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Pois vindo de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus